O desgaste do PT e do próprio governo Dilma, que é o governo Lula, pegou uma parte boa, mas o governo Dilma, ele desgastou demais os desejos, o que a sociedade esperava com relação a um maior bem-estar. O que uma sociedade precisa? Controle de preços, emprego pelo menos garantido, uma renda que cresça, um ambiente mais seguro, acesso a bens e serviços. Então são coisas que seriam as coisas, vamos dizer assim, basilares que a população necessita. E o PT prometeu e conseguiu nos primeiros governos, mas depois não conseguiu, mas para se manter no governo teve que fazer um monte de concessões e um monte de manipulações, que foi o caso, por exemplo, da inflação. E aí o que aconteceu? Veio a Lava Jato, a Lava Jato também. Então a sociedade brasileira vem cobrando que os políticos têm que ser punidos, essa impunidade tem que acabar. E aí vem Bolsonaro com a proposta nova, justamente de renegar tudo o que o PT vinha dando. Então a sociedade começou a, principalmente a sociedade que forma a opinião pública, que é justamente a regiões sul e sudeste, começaram a se simpatizar com a ideia do governo Bolsonaro. E aí com isso ele cresceu. E ao mesmo tempo, também a própria oposição ficou brigando. Porque se por acaso tivesse havido uma composição entre o Ciro Gomes e o Haddad, e ficou aquela demora mesmo com relação a Lula, eu acho que poderia ser uma eleição mais disputada. E aí com isso o Bolsonaro saiu na frente e praticamente poderia ter ganho no primeiro turno. Então eu acho que foi isso basicamente. isso do lado do ponto de vista de desejo da sociedade, do lado da economia e do lado da segurança também, do lado da política. E o Bolsonaro também começou a vender uma imagem de que não ia negociar com o Congresso. E o Congresso estava todo comprometido. Então isso daí foi algo, vamos dizer assim, do ponto de vista de marketing, foi muito, foi aceito pela sociedade. Isso daí ele vendeu essa imagem e foi comprado pela sociedade. Então, pelo que se fala na posse, por exemplo, dia primeiro, vai ser uma posse que vai lembrar o Lula no primeiro governo quando houve uma posse que realmente é uma popularidade. Essa mudança do rumo da economia, de sair de uma economia intervencionista para uma economia mais liberal, ou menos intervencionista, isso vai ser um grande desafio. Nós nunca assistimos no Brasil algo, isso vai ser inusitado. Isso é algo realmente que vai ser, e ao mesmo tempo tem o lado também que não vai negociar com o Congresso. O Congresso sempre foi fisiologista e ele também tem tomado uma postura de que não vai negociar com o Congresso. Entendeu? Então, isso daí vai ser, para mim, esses vão ser os dois grandes desafios. Como viabilizar um projeto liberal, que nunca aconteceu na economia brasileira. E segundo, é justamente como vai ser essa negociação ou não vai ter negociação com o Congresso. Esse é outro desafio. Primeiro, ele tem que realmente cumprir o que foi prometido. Me parece que de todos os candidatos que forem eleitos, ele me parece ser um dos candidatos que está cumprindo tudo. A única coisa que ainda está aí, que eu acho que vai ter que se explicar um pouco melhor, foi essa questão aí que surgiu do filho dele com relação àquelas movimentações, que a desculpa daquele assessor não estão convencendo. Mas isso é algo que ele não deveria nem tomar as dores, falar nada, que quem tem que falar isso é o assessor dele, o assessor do filho dele. Mas então, ele tem que mostrar que realmente, como diz aquela história, a mulher de César não pode ser só honesta, tem que parecer honesta. Então, se ele veio com essa proposta, ele tem que cumprir. Ou seja, ele vai reduzir os gastos públicos, ele vai reduzir os gastos perdulários, ele vai fazer programas que realmente sejam acompanhados adequadamente pelo Estado, pelo governo, ele vai fazer as reformas que têm que ser feitas, a reforma do Estado, ele vai afastar o Estado de tal forma que isso não prejudique as classes mais pobres. Porque esse é outro desafio também. Porque quando tem uma economia liberal, em geral, os pobres são os que pagam as pontas. Porque num projeto liberal, só aqueles que sobrevivem é que tem. Os pobres não têm condições de competir. Então, isso vai ser um grande desafio. Essa turma que justamente o governo está composto, justamente dessa turma lá de Chicago, eles realmente vão ter esse desafio, porque no mundo todo você vê que é uma gangorra. Uma hora os conservadores estão no poder, outra hora estão os chamados progressistas. Porque essas são as palavras que foram denominadas por alguns. Poderia ser a esquerda, a direita. Mas enfim, aqueles... Porque você também tem o populismo de direita. Então, não é populismo dizer que é só de esquerda. Mas você tem movimentos que acontecem. Então, agora, por exemplo, no mundo, você vê Trump lá nos Estados Unidos. A primeira ministra lá no Reino Unido. E alguns lugares. E agora, no Brasil, você tem pela primeira vez, depois de muito tempo, alguém também com a bandeira empunhando o liberalismo. E esse vai ser o grande desafio, conforme você falou. Porque todas as vezes que o liberalismo tenta para resolver, ele resolve um problema, mas cria outro. Você entendeu? Então, por quê? Porque as forças de mercado, a mão invisível, não é suficiente para resolver os problemas. Isso aí já foi constatado mais do que dezenas ou centenas de vezes. Então, não é nenhuma novidade. Se fosse assim tão bom o liberalismo, os Estados Unidos não seriam intervencionistas. Então, os Estados Unidos é intervencionista. O Reino Unido é intervencionista. Se você for ver o sistema de saúde lá, é intervencionismo do Estado. Então, você tem isso daí. Agora, de que forma que vai ser essa dosagem? Esse que é o grande desafio. E um homem como Paulo Guedes, que veio do mercado financeiro, não tem experiência no setor público, pode ter dificuldade e achar que vai andar rápido. Eu fico imaginando como é que vai ser difícil para ele e para o Moro. São duas pessoas que tiveram um tipo de vivência e, quando vão para o governo federal, vão ver que a máquina do Estado não é azeitada e não funciona rapidamente como eles gostariam. E isso vai ser outro desafio. De que forma? Esses super ministérios vão ajudar justamente a agilizar isso ou não? Essas são muitas perguntas sem respostas ainda. Como financiar o Estado nessa nova época? Porque nós temos que ter um novo modo de financiamento. nós não aguentamos mais que a classe média venha financiando o Estado. A classe rica nunca pagou. E agora, será que o liberalismo vai botar o guiso no pescoço do gato? Então, eu não acredito nisso daí. Então, vai dar continuidade de que o problema do setor público, quem vai pagar é a classe média. Então, vão se fechar as estatais, vão ser privatizadas, você vai conseguir enxugar o número. Eu sei que isso daí também é necessário. Eu sou funcionário público aposentado. Eu sei que agora tem que ser visto com cautela. Porque você levou muito tempo para armar bem o Estado do ponto de vista de botar bons profissionais. Tanto que eles ganham bem. Tem gente agora querendo trabalhar no setor público. Antigamente era o contrário. Mas tem que ter cuidado porque o setor público pode ser desorganizado. Então, desarmado com base numa bandeira do liberalismo, isso pode trazer problemas. Então, o Estado com bons servidores públicos, sendo bem pagos, bem treinados, isso é um benefício para a sociedade. Não é ruim para a sociedade. Agora, isso tem que ter cuidado porque está inchado, mas temos que ver onde é que pode desinchar, mas também se preocupar com os chamados poderes. O Judiciário Legislativo também está saindo fora do foco, saindo fora do controle. Hoje, cerca de 90% do orçamento do Judiciário é pagamento de salários. Não tem condição. E o Legislativo é a mesma coisa. Então, isso daí, em vez do cachorro estar balançando o rabo, o rabo é que está balançando o cachorro. Então, temos que rever essas coisas.